E aí galerinha, seja muito bem-vindo ao Instagram do Conexão Divertix, hoje o nosso canal está super, super divertido para você de casa se divertir e você não pode perder a novidade de hoje, o nosso baby babadeira diretamente aqui no Conexão Divertix, então a partir de agora se inscreve no nosso canal e aí deixe seu like, ative o sininho para receber a notificação está começando Conexão Divertix, vamos ver a nossa vinheta! E aí só deu saudade, fevereiro chegando, desespero tomando e bateu vontade, tá aí o meu samba reg, rompendo barreiras, como foguete subindo ladeira, vem ver, vem ver... Galerinha, depois de a galera ficar buzinando, buzinando meu ouvido, volta, 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 volta meu filho, volta, eu já voltei, já estou aqui já no Conexão Divertix, está lá a partir de agora Bom galerinha, hoje o nosso Conexão Divertix traz um pequeno vídeo gravado pela equipe do cantor Baby Babadeira Da banda Ukoshi, e quando ela... Quando eu boto nessas minas, ela grita, ai, ai, vamos ver aí no Conexão Divertix, Baby Babadeira! E aí E aí Quando eu tiro nessa mina, ela grita Oi, 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 oi Quando eu tiro nessa mina, ela grita Oi, 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 oi Quando eu tiro nessa mina, ela grita Ai, eu vou se amar E tomá-lo, carí de grama no chão E toma no chão E faz satanagem, faz satanagem E aí, novinha, isso aqui não é carrossel e chiquitita, isso aqui é o crux. Vem comigo, vem, 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 vem. Sou o rei da putaria, sou o trouxe das novinhas, de segunda a sexta-feira, ela brota pra minha casa. Sou o rei da putaria, sou o rei da putaria. Sou o rei da putaria, sou o rei da putaria. Sou o rei da putaria, sou o rei da putaria, sou o rei da putaria. Sou o rei da putaria, sou o rei da putaria. Bebe mamadeira. Bebe mamadeira, meu amor. Você gosta da putaria, né? É, com minhas amigas o quê, bebê? A memória é sua, meu crete. Chama o bonde do crush, vão ver como é que é. Vamos fazer essa brincadeira. Vamos jogar. Pai, papai. Pai, papai. Pai, papai. Não falei nada disso, então. Pai, papai. Pai, papai. Já que você quer, vou liberar o algará. Amigas! Vem, vem. Vem, agaralho. Pode sentar. Pode sentar. Joga já fica, ligar o crete, vai sentando. Vai. Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer, todos nossos sonhos serão de cada. Este programa é livre para todos os públicos. Você em casa, que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber uma notificação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, faz assim, tá bom? A gente agradece. Tá no ar, Conexão de 10X. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem vier.